Os últimos meses foram os mais chuvosos em todo o país, com algumas ocorrências de temporais e enchentes. Além da mudança climática, há um aumento expressivo no número de casos de dengue. Segundo o Ministério da Saúde, até o fim do mês de outubro, foram notificados mais de 1 milhão e 600 mil casos de dengue no Brasil, o que representa um aumento de 21% em relação ao ano passado. Somente no estado do Paraná, dos 399 municípios, 202 tiveram casos confirmados de dengue no período. Por isso, é importante a participação e colaboração da população no combate aos focos do mosquito Aedes aegypti, vetor não só da dengue, mas também da zika e chikungunha. Medidas simples do dia a dia podem fazer toda a diferença, como eliminar a água armazenada em vasos de plantas, galões de água, pneus, garrafas plásticas, piscinas sem uso e outros locais que possam manter a água parada. Atualmente, existe apenas uma vacina contra a dengue registrada pela Anvisa, mas ela não está disponível no SUS, apenas na rede privada de saúde. Precisamos nos manter unidos para combater criatórios, não deixar água parada dentro do quintal de casa, dar aquela olhada nos terrenos vazios, próximos da sua residência. Combater a dengue é, antes de tudo, um trabalho comunitário.